Andava nego rezando e anjo pra todo lado Jecão, vem pro céu! Jecão, volta pro céu! Aí não é seu lugar! Ah, então, aquela história que o pessoal conta lá na terra da Jane e do cipó e você, foi verdade? Sim! Reventaram o seu cipó! Aí você caiu, bateu com a cabeça na pedra É isso aí! A vaca foi pro brejo, né? Ô, Jecão! Que bom que você veio! Você trouxe aquele saco de dinheiro que eu dei pra você guardar? Aquele dinheiro que eu juntei pra me casar e depois não deu mais tempo? Não trouxe saco nenhum, aquele dinheiro eu dei pros pobres nenhum! Depois aconteceu a pior ainda, né? Eu ganhei na loteria expiritiva, aí que azarou de uma vez! Por quê? Porque é por causa desse dinheiro é que eu tô aqui! Mas, depois você conta tudo direitinho pra mim! Porque agora eu não tenho tempo! Ué, você já reparou como tudo aqui é bonito? Que lindo que é! Reparou? É, meu irmão! Isso aqui é bonito! Não é chão! Isso já esclarece! Vai, quando você voltar me procura que nós vamos fazer queixa no departamento do trabalho! Tá bom, Zercão! Um dia isso tem que acabar! Oh, mas como essa gente trabalha! Ainda lá na terra o pessoal fala, morreu ou descansou? Ai, eu descanso aí! Mas aqui é assim mesmo! Tem que trabalhar! É! Você já se acostumou mais com essa tranquilidade? Com essa paz espiritual? Ah, acostumou! Você é engenho pra burro, hein? Você tomou nada! Mas também não tô esquentando muito a cabeça, não! Ah! Você vai ver! Eu vou alegrar isso aqui! Eu vou inventar uns bailinhos todos os sábados aí! Não, não tem nada de chile, não! Vou mesmo! Vou inventar um futebol! Vou botar essa Santa Era! Tudo pra jogar bola aqui! Cuidado! Você vai ver! Você precisa aceitar o seu estado! Ah, lá que é muito cê besta! Você, toda essa gente aí, se esmaram que eu morri! Eu nunca vou... O céu não progredia, agora já tá embalado Só dava nego rezando e anjo pra todo lado Aqui não tem futebol e sem isso é muito chato Vamos arrumar um time pra ganhar o campeonato Vamos dançar, vamos dançar o carimbó, o carimbó Vamos dançar, vamos dançar o carimbó, o carimbó Pula, minha gente, pula! Pula, pula, pula numa perna só Pula, minha gente, pula, pula que nem socorro Pula, minha gente, pula, pula numa perna só Pula, minha gente, pula, pula que nem socorro São João fica no gol, São Pedro, beck direito O juiz é Santo Antônio, o resto nós dá um jeito Onde vai? Oi, a dose se vinha na terra Mas você sabe que não pode ser Mas enquanto não resolver a minha situação aqui O que eu faço aqui? Eu vou lá embaixo Creia, Jecão Você precisa rezar Ah, não encha também Que eu tô cansado de rezar lá embaixo Não fazer outra coisa Eu vou lá embaixo